Hoje a gente foi de morangos, você paga um dólar, usa a caixinha e pega quantas você quiser. Você vem aqui para o seu carro, sai andando, depois você pode mudar para a lancinha, e a mamária vai me ajudar aqui, né filha? Você vai selecionando você aqui, lógico que é isso, e olha aí, a Maria ama morar, já está devorando um aqui, mas quer pegar mais, vai filha, o mundo é seu, coma quantos morantes quiser, meu deus, senhor da glória, meu deus, olha isso, grande. E eu nem sabia que era assim, um pé de morango, é filha, era assim, né? Tira filha, pega esse morango para você, aqui olha, pega ele. Pega! Pega! Pega lá! Isso! Puxa! Puxa! Olha como você está lindinho! É lindo! É lindo! Um dia difícil Eu vim aqui Pega um moranguinho Docinho Tchau! 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 Tchau!